Oi! Quem não usa tomaraquicaia ou decote porque acha que o colo está muito enrugado ou não usa blusinhas sem manga porque acha que aparece essa gordurinha pré-axilar. Muitas pessoas cuidam do rosto, tem uma pele maravilhosa, mas se esquecem de cuidar do colo e do pescoço. E por falar em pescoço, é verdade que fazer massagem no pescoço de baixo para cima da papada e fazer de cima para baixo derruba o pescoço? Então como é que faz? Eu sou Luana Coelho e nesse vídeo eu vou demonstrar uma automassagem bem rapidinha, bem fácil que vai deixar o seu colo liso, o seu pescoço mais jovem e ainda vai combater aquela gordurinha que junta entre o seio e a axila. Se inscreva no canal, clique em cima do sininho que aparece do lado para receber os novos vídeos, deixe um gostei para mim e me siga também no Instagram, arroba Luana Coelho Oficial. Nós vamos iniciar a nossa automassagem trabalhando o pescoço. Muitas pessoas me perguntam se devem fazer a massagem de cima para baixo ou de baixo para cima. Nesse caso aqui, nós vamos fazer movimentos de baixo para cima, porque o nosso objetivo é o de combater a ação da gravidade. Ah Luana, mas eu ouvi dizer que fazer massagem no pescoço de baixo para cima pode causar papada. Desse jeito que eu vou mostrar, não causa, tá bom? Mas em relação à massagem no pescoço de cima para baixo, tá certo ou tá errado? Também está correto, se o seu objetivo for o de drenagem linfática, as manobras na região do pescoço deverão ser realizadas com movimentos bem leves e no sentido de cima para baixo. Isso porque na drenagem nós precisamos conduzir a linfa, os líquidos, em direção aos linfonodos. E no caso do pescoço, os linfonodos estão localizados em cima das clavículas. Então, por isso, o movimento de drenagem é de cima para baixo nessa região. Espalhe uma gotinha de óleo em toda a região a ser tratada, mas não aplique muito para que as mãos não deslizem demais. Nós vamos começar pela região do pescoço. A primeira manobra deve ser realizada com as pontas dos dedos, com movimentos de baixo para cima. Estenda levemente a cabeça para trás e faça oito vezes de cada lado. Não é para apertar e nem para fazer em cima desse caminho aqui, onde se encontram estruturas como a tireoide, por exemplo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Em seguida, apoie a palma da mão no pescoço e deslize. Não é para apertar, é para apoiar a mão e deslizar com o movimento, ó, bem lento. Quando você chegar na região do queixo, use essa região aqui, ó, da palma da mão para fazer uma manobra do queixo em direção à orelha. Para fazer essa manobra, você pode apoiar o cotovelo sobre a mesa e soltar o peso da cabeça. Faça três vezes de cada lado. Apoie a mão sobre o pescoço e desliza de baixo para cima. E quando chegar no queixo, tu queixo em direção à orelha. Três vezes de cada lado. Movimento bem lento. Apoie o cotovelo sobre a mesa e solta o peso da cabeça. Depois, nós vamos trabalhar o colo. Apoie uma mão sobre a outra. E realize movimentos de um lado para o outro. Faça 20 vezes, aplicando uma pressão moderada. Em seguida, nós vamos realizar a manobra de deslizamento. De baixo para cima e do centro para cima. Com a mão direita, você pode realizar do lado esquerdo. E com a mão esquerda, você faz do lado direito. Repita quatro vezes. De baixo para cima e do centro para cima. Quatro vezes de cada lado. A próxima manobra deve ser realizada com as mãos em formato de pinça. Faça movimentos de baixo para cima. Como se você estivesse puxando a pele para cima. Nesse momento, você também já pode trabalhar a gordurinha que junta entre o seio e a axila. Trabalhe por 30 segundos o colo e por mais 30 segundos cada gordurinha. Lembrando que eu estou me referindo a gordurinha localizada e não as mamas acessórias. Se esse for o seu caso, você deve procurar um médico ginecologista para te orientar. E finalmente, nós vamos trabalhar a gordura que junta entre o seio e a axila. São duas manobras. A primeira é a de deslizamento de baixo para cima. Com a palma da mão direita, trabalhe a gordurinha esquerda. E com a mão esquerda, trabalhe a gordurinha do lado direito. Faça oito vezes de cada lado. E finalmente, a última manobra é apoiar essa região aqui do polegar exatamente em cima da gordura pré-axilar. E apoiar a outra mão sobre o colo e o seio. Faça movimentos de baixo para cima como se você estivesse levantando o seio. Faça oito vezes de cada lado. Você pode realizar essa automassagem uma vez por semana. Agora, para um tratamento mais completo, você poderá realizar a cada 15 dias ou uma vez por mês, uma boa esfoliação na região, começando pelo pescoço. Faça movimentos circulares com uma pressão moderada. Trabalhe bem as linhas de expressão. Em cima desse caminhozinho, faça movimentos bem leves para não agredir as estruturas da região. Esfolie todo o colo. Não se esqueça dessa região aqui, em cima da clavícula, que também tente a ficar enrugadinha, a gente não percebe. Esfolie a gordurinha que se acumula do ladinho da axila. Esfolie também as axilas. Em seguida, remova todo o esfoliante com água e aplique um creme hidratante. Quando a pele absorver o hidratante, aplique uma gotinha do seu óleo e realize a automassagem que eu demonstrei. Além da automassagem com todos os seus benefícios, para ajudar a combater o envelhecimento de toda essa faixa que vai dos seios até o pescoço, também é importante ter alguns cuidados, como evitar dormir de lado, espremendo o colo, porque isso favorece o surgimento de rugas na região. Então, evitar passar muito tempo de cabeça baixa, para não provocar a formação de linhas no pescoço. Utilizar bons cremes para hidratar e estimular a firmeza da pele. Aplicar protetor solar de acordo com a necessidade, com o tempo de expansão ao sol. Ingerir muita água, porque a hidratação da pele acontece principalmente de dentro para fora. Aplicar geloterapia, que também ajuda a firmar a putz. E utilizar as placas adesivas de silicone, que é um recurso bem atual e que funciona muito bem no combate às rugas. Espero que vocês tenham gostado das dicas, que vocês experimentem fazer e me contem os resultados nos comentários. E que vocês compartilhem esse vídeo para me ajudar a crescer o canal. Muito obrigada, um super beijo e até o próximo vídeo!